Questão que caiu em Unaí, Minas Gerais, para TSB 2019. A construção de modelos de ingesto é um procedimento bastante utilizado na odontologia. A partir desses modelos, o profissional cirurgião dentista confecciona aparelhos ortodônticos, próteses fixas ou removível, bem como tem registro exato dos artes dentários dos pacientes, visando a estudos e a intervenções clínicas nas demais áreas da odontologia. Sobre a técnica de moldagem e confecção de modelos de ingesto, é correto afirmar, vamos a uma breve explicação. Na manipulação manual do alginato, devemos realizar uma espatulação vigorosa para eliminar qualquer tipo de bolha, deixar o material uniforme e homogêneo. Se a gente respeita a proporção pó líquido, a fluidez do material estará exato para levar em boca, muito fluido ou menos fluido, foi erro na dosagem. Os moldes de alginato devem passar pelo processo de desinfecção após serem removidos da boca do paciente. Recomenda-se a aspersão com hipoclorito por 10 minutos e não imersão, porque ele sofre cinérise e embebição, alterando o molde. A manipulação do alginato deve ser feita colocando em cuba limpa. Pó sobre a água, previamente mensurada. Após a moldagem, fazer a desinfecção, lavar, secar e aí sim preencher com gesso e não aguardar 24 horas. A alternativa correta é a alternativa D. A alternativa correta é a alternativa D. A alternativa correta é a alternativa D.